Quer saber, tudo tem o poder Tô legal, quero mais é viver A ti só do que ser infeliz Sei que vou encontrar diretriz Pro meu coração Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na vida Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou coxir na onda Conta o popó godeando, conta o nó e conta o sol da boemia. Na lua. Na lua. Quer saber, tudo tem um porquê. Tô legal, quero mais, é viver. Dançando o soror, onde você estiver. Ate só do que ser infeliz. Oh, 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 sei que vou encontrar diretriz. Pro meu coração, palma da mão, vem. Enquanto eu lá, enquanto eu vou crescer na vida. Enquanto eu lá, enquanto eu vou tirando onda. Enquanto eu não, enquanto eu vou beijando em boca. Enquanto eu não, enquanto eu vou andar lando. Enquanto eu não, enquanto eu vou pagodeando. Enquanto eu não, enquanto eu sou da boemia. Na lua. Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir na vida. Enquanto eu não, enquanto eu vou tirando onda. Enquanto eu não, enquanto eu vou beijando em boca. Beijo na boca, te liga, sem roupa, vem! Quando eu não encontro é um padalano, Quando eu não encontro é um padalhão, Quando eu não encontro é só da boemia, na lua! Na lua! Quer saber? Que delícia! Toma essa! O famoso Cala a Boca cantor!